Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lúcio, eu sou o Caio Nobre, meus amigos, do nada, do nada, a Game Informer revelou aí o jogo que eles vão cobrir aí nesses próximos dias, neste mês, entendeu? Que é o nosso querido God of War Ragnarok e eles já começaram, mano, com mais informações, novidades acerca desse jogo aí pra gente com novas imagens, muitos detalhes aqui acerca do combate, como é que esse negócio vai funcionar. Então, nós vamos passar por tudo isso daqui com vocês, meus amigos, eu vou ler todo o texto aqui pra vocês certinho, a gente vai mostrar essas imagens aqui, conferir tudo bonitinho, então já deixa o seu likezão aí, cara, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não penultificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos porque, cara, vai vir muita cobertura de God of War Ragnarok por aí, eu acredito, né, com o Game Informer, deve vir trailers futuramente pra nós, quem sabe até mesmo o evento próprio da Playstation focado no jogo, e nós vamos trazer tudo aqui pra vocês e não se esqueçam da Brasil Game Show que acontece aí nos dias 6 e 12 de outubro, onde nós do Melo estaremos lá todos os dias poder dar um abraço em você, querido inscrito, se você não garantiu seu ingresso, link aqui embaixo no comentário fixado pra você já comprar o seu. Então, vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela pra gente poder conferir essas informações, porque tem muita coisa pra gente poder ver junto aqui. Antes da gente ver as imagens propriamente ditas, né, que eles revelaram pra gente aqui, algumas poucas imagens, tá, não é tanta coisa assim, mas elas são bem legais pra gente poder ter uma ideia melhor aí do gameplay, como é que tá funcionando e tudo. Mas vamos primeiro pros detalhes de combate aqui, tá, que, de acordo com eles, né, os designers de combate Mihir Sheth e Danny Yeh, né, Yeh, esquisito, estranho, eles trouxeram mais informações acerca disso pra nós aqui através do Game Informer. Então, vamos ler tudo na íntegra aqui e a gente vai comentando alguns pontos, ó. Os principais designers de combate, que são esses nomes que eu acabei de falar aqui pra vocês, tem mais de 17 anos de experiência em God of War, compartilhados entre eles, e ambos desempenharam papéis proeminentes no sucesso do jogo anterior. A direção atual da série é inspirada em um antigo lema do estúdio, brincando com sua comida, que é o que eles colocam aqui no título, que tá traduzido meio que é o pedaleta, né, tipo, Play with your food, que são os inimigos, assim, fazendo uma referência, vamos dizer, né. Esta é uma filosofia interna que temos desde o passado, diz Sheth. Kratos brinca com sua comida, tentamos criar sistemas com os quais você deseja se envolver, que sejam divertidos, muito lúdicos, com muitas rotas diferentes, e quando olhamos para o combate no último jogo, pensamos. Podemos levar isso adiante, podemos encontrar novos brinquedos e formas de brincar com os inimigos e estratégias. Esse tem sido o princípio orientador mais do que qualquer outra coisa. Legal, interessante isso aqui, a gente viu que realmente o combate é bem divertido no God of War 2018, né, com o que o Kratos tem à sua disposição ali, não só o Leviathan e as lâminas do caos, mas os ataques únicos, os combos diferentes, a interação junto com a Atreus, isso é muito legal dentro do jogo, de fato. Por 7 minutos, sigo Kratos e Atreus através de uma arena fechada repleta de podes explosivos, terreno alto vantajoso, plataformas de madeira e lagartos bípedes chamados Grims. A dupla se move em uníssono, Kratos prende uma fera contra a parede de pedra e depois desce em seu crânio com força olímpica. Imagina a rachada do crânio que não deve dar isso aqui, né? Atreus enche as barras cambaleantes, estranho, né, isso aqui, porque tá traduzido ao pedaleta, tá, pessoal? Enche as barras cambaleantes enquanto prende os inimigos no lugar com suas flechas sônicas. Aqui o Atreus tá fazendo as suas vezes ali mesmo com as suas flechas que tem poder também pra poder auxiliar no combate. Quando um Grim é amaldiçoado, tenta pegar o pai volumoso, pai volumoso, desprevindo do Kratos, no caso, disparando uma bile tóxica de sua garganta inchada. Kratos evita o catarro, aqui ele tá descrevendo uma cena, provavelmente o cara do Game Informer que ele jogou, tá? Ele evita o catarro e desvia com maestria de uma segunda rajada com seu escudo de braço. Ele joga seu machado com um pote enfiado entre as caixas, em um pote no caso, né, e o canto instantaneamente explode em chamas, enviando apêndices escamosos por toda parte, ou seja, explodiu o bicho. Atreus demonstra que ele é tão poderoso quanto o seu pai, atacando Grims, desavisados com seu arco enquanto sempre se posiciona para atirar. Essa adrenalina está ligada à versatilidade do kit de Kratos. O machado de batalha e as lâminas do caos aumentam a capacidade de manobra e potência, mas uma mudança enganosamente pequena no botão triângulo faz toda a diferença. Esse aqui traduziu o pedaleta novamente. No último jogo, se você pressiona o triângulo, né, você se lembra do machado, diz Sheth. É, você puxa o machado do caso. Mas, se você já tinha o machado, nada acontece. Se você tivesse as lâminas do caos e pressionasse o triângulo, você voltava para o machado. Analisamos esse conceito e nos perguntamos. E se você pudesse fazer algo um pouco diferente com esse botão? Um conjunto totalmente novo de movimentos, entendeu? Ou seja, eles estão falando o seguinte. No 2018, a gente apertava o triângulo para o Leviathan voltar para as nossas mãos. Aqui no Ragnarok, vai ser diferente a utilização desse botão especificamente. Vamos ver. Ataques triangulares são oficialmente chamados de movimentos de assinatura de armas. Dependendo se você tem o Leviathan X ou as lâminas do caos preparados, Kratos pode infundir um aço afiado com gelo ou fogo. Esses movimentos elementares chamados de despertar do gelo e choco, estranho meu nome, causam dano extra ao congelar ou incinerar inimigos. O escudo também foi renovado. Yemi mostrou os prós e contras dos novos escudos Dauntless e Stonewall. Ocasionalmente me lembrando que a equipe queria que os jogadores adaptassem sua jogabilidade às necessidades imediatas. O Dauntless Shield tem tudo a ver com reações de contração. Ao aparar no último momento possível, o escudo de Kratos brilha em um vermelho ameaçador, sinalizando que o jogador pode desencadear um esmagamento devastador que arremessa e atordoa inimigos. Diferentemente, o Stonewall Shield é para os amantes de tanques que preferem lutas mais lentas. De tankar, né? As porradas no caso. Kratos não pode aparar quando equipado com o Stonewall, então mantê-lo levantado é crucial para sobreviver às barragens. Quanto mais golpes o Stonewall Shield recebe, mais energia cinética ele absorve. E uma vez que está totalmente carregado, os jogadores podem bater o escudo no chão emitindo um pulso em toda a tela, derrubando qualquer coisa tola o suficiente para se aproximar dos seus pés. Ou seja, eles estão detalhando aqui para nós como que esses dois escudos, eu acredito que devemos ter mais durante a nossa jogatina, funcionam. Um deles a gente não pode dar parry, mas ele vai carregando energia que a gente pode utilizar depois, né? Disseminar essa energia e poder causar um dano maior. E o outro, a gente dá o parry sim, porém ele tem um modo onde a gente vai dar o parry, ele carrega e a gente pode dar uma porrada mais forte quando a gente faz o parry no caso, né? Eles explicando aqui a diferença entre os dois. Mas toda essa proteção tem um custo. O Stonewall Shield torna-se cada vez mais instável à medida que sofre dano, abrindo Kratos para Blitzes de quebra de bloco ineficazes. Aqui está traduzido muito ao pedalete, ficou esquisito. Ele vai ficando instável e o Kratos fica mais vulnerável a quebras de defesa, por assim dizer. Pelo menos foi o que eu entendi do que está sendo descrito aqui. Então tem que ficar muito atento a isso. E é, diz que Kratos terá acesso a outros escudos poderosos, mas alertou os jogadores para não morderem mais do que podem mastigar. E aí eles colocaram aqui um trecho que o próprio cara fala, ó. Talvez não brinque com toda a sua comida, porque haverá comida que pode comê-lo facilmente. Ambos os designers confirmam que a agressão e a letalidade de inimigas seriam aumentadas em dificuldades mais altas. Mas os jogadores ainda precisam manter o juízo sobre eles, independentemente das configurações selecionadas. Locais antigos são periodicamente repovoados com fauna mais poderosa, e territórios opcionais podem ser difíceis sem uma tripulação mais forte. Isso daqui que eu não entendi muito bem, sem uma tripulação mais forte? É, algumas traduções ao pé da letra aqui podem ficar meio sem sentido, entendeu? Mas, beleza, vamos seguindo. E é, menciona, que os fãs de Lágrimas do Reino, a tradução aqui realmente é literal, eu vi no inglês aqui, é isso mesmo, terão uma sensação comparável de gratificação ao superar alguns dos formidáveis conteúdos secundários de Ragnarok. Não se sabe se Kratos obterá outras armas primárias, mas o trailer do ano passado revelou uma convocação rúnica de Alce para ter os montar. Então, esperamos ver outras habilidades em breve. Então, meus amigos, por enquanto, de informações acerca do combate, é isso aqui que nós temos, que foi revelado inicialmente da Game Informer, mas não para por aí, cara. Deixa eu trocar minha tela aqui mais uma vez, para a gente poder conferir agora algumas imagens que eles trouxeram para nós, né? Aqui está o Kratos enfrentando o que deve ser aqueles Grims que eles falaram, né? Aqueles bichos que soltam aquelas gosmas pela boca e tudo. E a gente pode ver aqui também, ó, um detalhe de HUD aqui embaixo, né? A gente pode ver aqui que ele está selecionado as lâminas do caos, a gente tem aqui a barra de rage dele para poder ativar o Spartan Rage no caso, vida e tal, e aqui os rúnicos. E aí o bichão aqui, a imagem está um pouco desfocada mesmo, realmente está nessa qualidade no Game Informer. Então, aqui a gente pode ver o Kratos destroçando o pobre bicho. E aí aqui mais para frente, pessoal, nós temos mais algumas imagens. Nesse aqui, a gente já consegue ver o HUD do Atreus aqui embaixo também, ó. A flechinha aqui aparecendo, e as três barrinhas aqui, que provavelmente deve ser das flechas que ele solta, né? Para poder acabar e tudo. O HUD aqui novamente do Kratos, e ele descendo aqui para poder dar uma porrada com esse bicho aqui, que parece um daqueles Grims também, só que com a garganta carregada, parece que vai tacar alguma coisa, não sei. Aí ele vai dar uma porradona no chão aqui com suas lâminas do caos e tudo. E aqui os pods explosivos que eles mencionam também no cantinho, ó. E aí, ó, a próxima imagem, nós temos aqui o Kratos batendo com o escudo no chão, que provavelmente é aquele escudo cinético que eles falam, né? Que vai absorver na energia. E aí a gente tem aqui também um ataque rúnico, que está carregado aqui, né? Que está equipado por Kratos. E aí a gente está vendo aqui os bichos voando e tudo. Aqui, ó, mais um aqui no fundinho também. Está bem legal, deve ser bem massa. O design desses inimigos aqui está bem legal também. E aí, ó, nós temos aqui o outro escudo, que provavelmente é o do parry, né? A gente está vendo aqui que ele está com o movimento para trás, provavelmente após ter feito um parry, saca? E aí, aqui está o escudo vermelho, como eles disseram, que ele carrega depois de um parry, para a gente poder bater e ele causar um ataque mais forte também. E aqui mais alguns inimigos, aqueles sapinhos aqui, aqueles sapos, esses bichos, sei lá, esses Grims, né? E o Atreus aqui no fundo também a gente consegue ver ele. Aqui parece que é um efeito de envenenamento que o Kratos sofreu por conta dos bichos, né? De eles tacando esses negócios na gente e tal. E aí um pouco mais para frente aqui, mais uma imagem, no caso, a gente tem o Kratos utilizando o machado Leviathan aqui, rapaz. Uma espécie de habilidade, parece, eu não sei se está dentro de um combo, se é um ataque rúnico, pode ser que seja um rúnico aqui, né? Esse, no caso, a gente não sabe. Mas a gente está vendo alguns feixes de energia azul aqui, ó, gelo no chão e tudo, que parece realmente um ataque especial que ele está usando, um rúnico, alguma coisa do gênero, entendeu? E aí, meus amigos, é isso que nós temos, por enquanto, de informações no Game Informer, como eu disse, né? Pelo que eu pude entender, eles estão fazendo um cover mesmo, uma cobertura do God of War, a partir desse mês de setembro agora. Então, eu acredito que eles devem trazer, sim, mais informações do jogo para nós aí num futuro próximo, ou um pouquinho mais para frente, não sei, vamos ver. Incluindo até mesmo um trailer, quem sabe, de gameplay aí mais robusto, para a gente poder se deleitar com essas novas habilidades aqui, com esses detalhes de combate que eles trouxeram para a gente também. Então, espero que vocês tenham curtido, hein, meus amigos, essas informações a mais de God of War Ragnarok. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo isso que foi mencionado aqui, se vocês estão empolgados para o jogo. Eu vou adorar ver os comentários de todos vocês, e não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até mais, e fuemos, meus amigos.